Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai funcionar a estrutura da Uniswap, como que a gente vai ganhar renda passiva, dividendos aqui em dólar ou em criptomoeda. Top de linha, é bem simples, coloquei aqui bem pouco também, e tá rendendo pra mim aqui, tá top de linha, eu quero apresentar aqui pra vocês. Sei que muitos de vocês já conhecem, mas eu vou deixar esse vídeo aqui pra posteridade, aquelas pessoas que vão chegar aí depois da gente aí, e pra quem entrar no mercado de criptomoeda e vai estar assistindo esse vídeo aqui também no futuro. Top de linha? Então, antes de começar esse vídeo, pessoal, só deixa aquele like, que o like vai ajudar muito no crescimento desse canal, que o universo é uma troca, então à medida na qual você vai ajudando também outras pessoas, certo? Uma hora você vai ser ajudado, tá bom? Então eu conto com o apoio de vocês, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder conteúdo, e poste aí também nos comentários, que eu leio todos os comentários, né? Se eu falei alguma besteira, ou se você tem alguma sugestão de algum projeto que você já viu, né? Se o conteúdo foi top, beleza? Então, conto com o apoio de vocês aí. Pessoal, pra começar aqui na plataforma, aqui na corretora, descentralizado Uniswap, é bem simples. Como que vocês estão vendo aqui, a minha piscina aqui, ela já está montada, aqui ó, já tô ganhando dinheirinhos, beleza? Então tá aqui 13 centavos de dólar, e a que eu coloquei foi 40, é, 40, coloquei 50 matiques, né? Uma base aí de 40 dólares que tava, né, quando eu montei essa piscina. Show de bola? Então, a que eu tô ganhando aqui de forma, como renda passiva, que eu não preciso fazer nada, é só ficar olhando a banda de preço, ok? Se tá na faixa ou não. Tá vendo aqui, ó? O preço deste lote está dando, é, está dentro, né? Está dentro, está dentro, aqui ó, tá escrito, tá dentro. Tá dentro da faixa selecionada. Sua posição atual está recebendo taxa, tá bom? Então, aqui vai ser um monitor onde a gente vai, é, tá certificando se tá dentro da faixa ou não. É só isso que a gente precisa, né, saber depois que a gente monta a nossa piscina. Top de linha, pessoal. Então, é o seguinte, pessoal, você pode vir aqui no site da CoinMarketCap, certo? Saber tudo aqui sobre a estrutura da Uniswap, aprender, né, tudo aqui, todas as informações vão estar aqui. Aqui vai ter o website, exploradores, comunidade. Aqui no website você pode clicar aqui em uniswap.org, certo? Você vai diretamente pro site, onde você pode ler um pouco mais sobre essa plataforma, certo? Você pode estar lendo isso aqui tudinho, tá traduzindo. E aqui você entra no aplicativo, beleza? Ou eu vou deixar o link também na descrição. Então, entrando na corretora, vocês vão estar sem, né, eu vou desconectar aqui. Deixa eu desconectar minha carteira aqui. Beleza? Vai estar assim pra vocês. Então, a primeira coisa que você tem que ter é o token da Polygon Matic, né, o token Matic na sua Metamask. Porque a gente vai usar a rede Polygon, que é a rede mais barata. Como vocês podem ver aqui, ó, vocês vão selecionar a rede Polygon, ó. Tem a rede do Ethereum, da Polygon, da Optimist, da Arbitrum e da Celo. E como a gente vai fazer aqui na rede Polygon, beleza? Você vai selecionar a Polygon aqui, certo? E depois você vai conectar a sua carteira. Mas você precisa, né, pra você que não tem ainda a rede Polygon na sua Metamask, é bem simples, pessoal. Você vai ter a sua Metamask. Quer adicionar a rede Polygon? Você vê nesse site aqui que eu vou deixar na descrição, certo? E aqui você pode estar adicionando todas as redes na sua Metamask, ok? Então é só escrever aqui Polygon Matic, caso não apareça aqui, certo? E aqui você vai apertar pra, né, colocar a rede da Polygon Matic na sua Metamask. Então, conectando aqui, vai pedir uma permissão. Então eu falo pra você que toda vez que sua Metamask abrir, que você possa ler. Porque você tem que saber aquilo que você tá fazendo, aquilo que você tá assinando, tá bom, pessoal? Então, vai te pedir permissão e logo após você fazer isso, certo? Você vai estar com a rede da Polygon Matic na sua Metamask. Logo então, a gente precisa ter o token na carteira, o token Matic. Que você pode transferir de uma corretora pra sua Metamask, pro endereço, certo? Tem pessoas que não sabem disso. Você pode estar transferindo de uma corretora ou usando, né, o site da LoopPay, que eu sempre recomendo aqui também, o link vai estar na descrição. que você pode comprar criptomoedas através do Pix, tá bom, pessoal? Então é só colocar os seus dados ali. Eu já fiz vídeo aqui também no canal, como que faz essa transação. É bem simples, não tem errada. E na primeira, né, no primeiro pagamento aí que você compra criptomoedas, você fica isento de taxa, certo? Então é bem top também a LoopPay. Você pode estar comprando Polygon Matic e jogando pra sua Metamask. Aqui na Uniswap, pessoal, né, eu vou conectar minha carteira aqui agora, certo? Tô com a rede configurada, tudo bonitinho. Já tô com um token na carteira, certo? E agora, conectou. Vai mostrar o saldo aqui pra vocês. Eu coloquei aqui, nessa piscina aqui, foi 50 Matic, ok? E dessas 50 Matic é onde eu fiz toda a conversão. Eu vou estar explicando aqui pra vocês. Então, digamos que você está com 50 Matic aqui. O que você vai ter que fazer primeiramente? Você vai vir aqui em conversão, certo? Vindo em conversão, vai estar aqui o máximo de Matic pra você. Então, você tem que escolher o par da moeda na qual você quer fazer, né, essa piscina, tá bom, pessoal? Então, aqui tem essas opções aqui. Tem a Ethereum, a W-Ethereo, que é um token sintético, tá bom, pessoal? No mesmo valor aí do Ethereum, vamos dizer. Aqui tem a USDC, que é uma stablecoin. Aqui é a DAI, o SDT e a W-BTC, que é também um token sintético aí lastreado também no Bitcoin, certo? Então, eu vou mostrar aqui por esse vídeo, fazendo sobre a W-Ethereo, que é o token aqui que está dando mais rentabilidade. Então, eu vou clicar aqui, certo? E ficou aqui. Então, a gente tem que fazer uma balança, um equilíbrio, pessoal, de 50% a 50%. Mas é claro que tem que sobrar aqui um pouco de taxa pra você fazer a sua transação. Porque quando você monta uma piscina, né, você usa taxa de transação, certo? E quando você desmonta também essa piscina, certo? Você também gasta uma taxinha de transação, que é assim que as pessoas vão ganhando dentro dessa plataforma. Então, essas taxas de transação vão pagando também outros players e a plataforma também ganha, né, de certa forma. E se também o par valorizar no gráfico, onde eu vou mostrar pra vocês, certo? A gente vai estar ganhando, porque vai, né, desconstruindo a piscina de outros players, ok? E dessa piscina vai gerando taxa, vai promovendo liquidez e essa taxa, né, vai parte também pras outras pessoas. Top de linha? Então, você precisa de ter aqui um pouco de graninha aqui pra você, né, usar nas taxas, ok? Então, aqui você tem que fazer um balanceamento. Digamos que você colocou 50 matics, certo? Então, você vai usar pelo menos 20 aqui matics, certo? Então, colocando 20 aqui, o que vai acontecer? Vai ocorrer aqui o proporcional automaticamente, tá bom? Então, a quantidade aqui que você vai ter de matics aqui, né, tendo em consideração a taxa, que tem que ficar uma taxinha de sobra aqui, um valor de taxa, que vai ficar pra taxa, você vai gerar o proporcional aqui em Wether, tá bom? Então, feito isso, você vai, né, apertar o botãozinho aqui e tá insuficiente pra mim, porque eu não tenho essa quantidade aqui. Mas pra você vai estar ok. Aí, você faz a transação. Fez a transação? Beleza. Você vai vir aqui em lote, tá bom, pessoal? Vindo em lote, você vê que eu já tive um lote aqui que eu abri aqui, foi o primeiro lote, fechei, certo? E esse aqui tá rodando pra mim, certo? Como você não vai ter nenhum lote, você vai vir aqui e abrir uma nova posição, certo? Pra construir a sua piscininha, beleza? Então, aqui você vai escolher aqui o token, que é o Wether, você pode escolher também o WBTC também, né? Mas só que aqui eu tô explicando aqui pelo Wether. Certo? E aqui, pessoal, vai ficar uma taxa aqui anual de 3%. Tem uma taxa de 5% e tem uma taxa de 6%. Você pode estar escolhendo aqui também, né, analisando pelo gráfico. Aqui vai te dar todas as coordenadas também. Mas eu vou explicar aqui primeiro, depois a gente entra aqui em gráfico. Top de linha, então, 3% aqui é o ano. Então, aqui você vai colocar aqui 20 Matic, que vai dar o proporcional aqui em Wether. Vai fazer uma balança, né, como 50%, 50%. Tem que ficar esse equilíbrio, sempre esse equilíbrio. E aqui você vai configurar o seu range. Ah, mas o que é o range, pessoal? É uma banda, né, uma banda onde o gráfico vai percorrer. Eu vou mostrar isso pra vocês. Então, você vai ajustar aqui e deixar bem concentrado. Certo? Porque é nessa concentração aqui, onde está rolando as transações, ok? E parte dessas transações vai também pra você. Vai ir, vai ir é boa, né? E essa parte de transação vai pra você, tá bom? Um percentual. Então, você coloca aqui bem concentrado. Certo? Coloca mais ou menos aqui, ó. Deixa aí mais um pouco. Calma aí. Beleza. Então, fechou demais aqui. Calma aí. Abri mais um pouco aqui, ó. Então, aqui tá dentro da banda onde o gráfico tá rodando, tá bom, pessoal? Então, aqui você pode fazer de forma manual, certo? Colocando aqui o valor, certo? Deixa eu abrir aqui. Então, aqui nesse range aqui, certo? Tá nessa faixa aqui de 45 a mínima. E, vamos colocar aqui, e 64 a máxima. Então, o que que é isso aqui de fato? Você vindo aqui no site do TradingView, você coloca aqui Matic, né? Você procura aqui, ó. Caça aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Você vai escrever aqui, ó. Matic, né? Barra etéreo. Vai identificar aqui e vai selecionar, beleza? Selecionando, certo? Matic e etéreo, que é o par da moeda na qual você tá promovendo liquidez, certo? E vai abrir aqui pra vocês. Quando eu fiz a minha piscina, montei a minha piscina, deixa eu fechar aqui, o gráfico ele tava correndo aqui, ó. Mais ou menos aqui, beleza? Então, ele subiu, tá vendo? Subiu, tá fazendo esse desenho aqui, certo? Então, ele tá subindo. E a medida na qual ele vai subindo, pessoal, tem o range, né? Como a gente viu lá, 44, certo? Então, ele tá na banda. Entre aqui, ó. Mínima e máxima, tá bom? Então, você pode botar uma linha aqui pra monitorar por aqui também, certo? E colocar aqui, ó. 44, né? Como foi lá. Então, você pode colocar aqui o mínimo, certo? Ajustar aqui, onde o gráfico vai correr. E colocar a banda máxima, certo? Que aqui vai te dar o preço também. Mas você tem como olhar somente por lá também, né? De boa. Mas aqui você pode olhar também. Então, se o gráfico subiu, como eu comecei aqui, ó. Mais ou menos aqui, certo? Dentro da banda. Tá dentro da banda ainda, porque ele tem margem. A minha fecha se ele ultrapassar 59, tá bom, pessoal? Eu posso estar estendendo aqui mais, né? 59 aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 59 aqui. Eu posso estar marcando aqui também. Deixa eu marcar aqui. Aí. 59. Vou pegar esse aqui mesmo. Vou pegar aqui e botar aqui no 59. 59. Beleza. Tá marcadinho aqui pra mim. Se o gráfico continuar subindo, o que vai acontecendo? Vai desequilibrando a minha piscina. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês depois, tá bom? Mas freezem isso aí que eu tô falando. Beleza? Escolheu o rende aqui, beleza. Você vai fazer a sua transação. Fez a transação, você montou a sua piscina. Então, eu vou clicar aqui em lote, certo? E vou entrar aqui no meu lote pra vocês verem. Certo? Então, tá mostrando aqui pra mim que tá dentro da faixa, tá bom? Aquela faixa que eu mostrei no gráfico pra vocês. Então, aqui eu tô 18% Matic e 82 W Ethereum. Então, se o gráfico subir, vai ficar tudo comprado em Ethereum, tá bom? Então, vai desequilibrar a minha piscina, certo? E eu vou ter que desmanchar ela pra tá criando outra. Se passar, certo? Se passar ali da minha banda, na minha faixa ali de preço, ok? E se diminuir, né? Se o gráfico for descendo, eu vou ficar tudo comprado em Matic, ok? Então, é assim que funciona. Aqui tá o rendimento, você quiser desmanchar a sua pool de liquidez, certo? Você tem que fazer a colheita aqui dos dividendos na qual você ganhou. Top de linha e você desmancha aqui, ó. Você cobra uma taxa também pra desmontar, aquela taxa que eu falei também. Certo? Então, você desmancha aqui, vai te cobrar uma taxinha, beleza? Você desmonta, certo? E você pode estar abrindo outra se ultrapassar a sua base. Mas se ultrapassar da sua faixa, o que que acontece? Você vai deixar de ganhar. Por isso que tem que desmontar pra tá criando outra. Mas caso o gráfico volte pra sua banda de preço ali, certo? Você passa a ganhar de novo. Mas como você quer ganhar, você pode desmontar aqui pra tá criando outra. Show de bola, pessoal? Então, é assim que vai funcionar. Então, aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tô 18% Matic e 82% Wether. Então, se o preço continuar subindo, certo? Eu vou ficar tudo comprado em Wether. Então, é onde eu tenho que fazer a minha colheita aqui e desmontar a minha piscina, certo? Pra tá montando outra. Então, é assim que vai funcionar. É bem simples, pessoal. Não tem mistério nenhum. Top de linha? Então, aqui embaixo, você vê que tá na faixa. Aqui é o preço mínimo, preço máximo, né? E o preço total aqui. Então, a medida na qual vai desconstruindo outras faixas de preço para outros players, certo? As pessoas vão também desconstruindo a sua piscina e assim vai promovendo liquidez e essa taxa, parte dessa taxa vai pra corretora, certo? E uma parte também vai pra você. E se valorizar também, você ganha com a valorização também do par, né? Que eu achei bem interessante também. Então, é bem simples, pessoal, usar essa corretora aqui. Não tem mistério. Deixa aí se você ficou com alguma dúvida que eu vou estar lendo nos comentários. E se eu falei também alguma besteira, me corrijam aí, né? Que é bem simples, não tem mistério nenhum. E aqui é onde você analisa, né? O que que tá dando mais, o que que tá dando menos, ok? Você vem aqui. Espera abrir. Pessoal, o seguinte, ative o sininho aí, não perca o outro vídeo que eu vou trazer aí um protocolo aí bacana pra ganhar criptomoeda no free, né? Essa criptomoeda já tá listada em corretora e você pode ganhar de forma free aí, bem tranquilo, sem fazer nada, beleza? E você já pode tá realizando pra sua corretora, beleza? Eu vou tá fazendo um vídeo, então ative aí, certo? O sininho pra você não perder esse conteúdo. Então, você vem aqui mais pra baixo, certo? Você vai ver aqui o valor aqui das moedas, o volume, né? O preço, o volume. Certo? E mais aqui embaixo, você vê o par que tá dando mais rentabilidade. Como a gente escolheu aqui W Ethereum, certo? Como a TIC, tem esse percentual aqui que a gente ganha ao ano de 0,3 e tem também o 0,5, certo? Mas você vê o que tá valendo mais a pena aqui, ó. O volume aqui, certo? Tá de... Cadê? Deixa eu ver aqui. Até que caiu um pouco esse volume. Aqui tava de milhões, tá bom? Então, o que tá pagando mais agora é o de cima ainda. Beleza? E você pode tá avaliando aqui o volume que tá pagando mais. Tá vendo aqui, ó. O SDC com W Ethereum. Tá vendo aqui? É... Então, aqui tá na casa dos milhões, ó. Milhões. Você pode tá analisando por aqui também e vendo o percentual aqui das taxas também. Né? Ver o que é melhor pra você. Top de linha, pessoal? Então, bem simples o vídeo aqui da Uniswap. Aqui, ó. Já tô ganhando aqui, ó. 13 centavos de dólares. Ok? E eu tô ganhando assim também aqui nessa plataforma. Beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, poste nos comentários. Coloca aí se você teve alguma dúvida ou não que eu posso tá abrindo outro vídeo. Eu tá te explicando de uma forma melhorada aí. Beleza? E bem tranquilo. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!